Olá rapaziadinha no canal, bora reagir! Flamengo vai processar o Marcelinho Carioca? Que história é essa? Bora ver aqui no Jovem Pan! Tem uma polêmica aí, que o Marcelinho Carioca, ídolo aí corintiano, que passou pelo Flamengo, vai ser processado pelo Flamengo. Não sei se vocês viram, que ele insinuou a existência de forças ocultas a favor do Flamengo. É o sistema, rapaziada! Olha a cara do cara! Eu esqueci o nome dele, não é Capelanis não. ... pela arbitragem na final contra o São Paulo, e o Flamengo vai processar o Marcelinho Carioca. O Flamengo vai entrar com processo por danos morais contra o Marcelinho Carioca, que defendeu o clube entre 88 e 93. Em seu canal no YouTube, o ex-jogador insinuou que o Flamengo será favorecido na final da Copa do Brasil, contra o São Paulo, falando em forças ocultas. Ele disse, o São Paulo vai ter que jogar contra 11, contra 12 ou contra 13. É preciso respeitar, ah não, em contato com o Globoesporte.com, o vice-presidente-geral do Flamengo e também do departamento jurídico, Rodrigo Dunst de Abranches, confirmou que o clube moverá a ação por dano moral contra o Marcelinho. Estava mutado no microfone. Marcelinho falou o que todo mundo fala, cara. Nada a ver isso aí, velho. Macular a imagem do Flamengo ao fazer acusações graves, sem qualquer prova. Aí, o Dunst de Abranches, ele diz, é preciso respeitar a instituição Flamengo. Não pode uma pessoa, seja qual for, fazer graves acusações sem um mínimo de prova. Isso causa danos à reputação e à imagem do clube. Como se cada um dos brasileiros não falasse isso todos os dias da nossa vida? Ah, Flamengo é o favorecido! É o sistema, rapaziada! É o Corinthians é favorecido! Todo mundo fala isso, cara. Ah, demagogia, velho. Decepção, um ex-atleta fazer um papel desses. Então, ó, essa situação é meio... E outra, rapaziada, era um bate-em-papo ali informal. Não era entrevista coletiva, era no pó de pá, velho. Pelo amor de Deus, irmão. Esse cara tá de sacanagem, velho. Eu acho que é até um pouco exagero, sabe? Exageradíssimo, velho. É, no calor. Nada com nada. Ele é o cara que às vezes falam as polêmicas. Mas é o Flamengo entrando na justiça e provavelmente o Marcelinho vai perder um dinheiro nisso aí, né? Eu acho que cada um tem o direito de falar o que pensa. Não vai perder nada. O Marcelinho, eu não tenho nada contra esse não fosse, mas ele é jornalista formado. Se não fosse também não teria problema. Eu entendo que esse pessoal ex-jogador ajuda muito a gente, a gente aprende muito com eles. Eu, pelo menos, aprendo muito. Mas o Marcelinho, ele é jornalista, tem o direito de emitir as suas opiniões. Quem se sente ofendido, tem o direito também de tentar alguma coisa na justiça, de processar. Faz parte do negócio. Eu acho que isso aí... É o mimimi, rapaziada. Mimimi tá instaurado aqui no Brasil. Não pode falar mais nada. Que tudo fere o ego das pessoas. Ou das pessoas jurídicas agora, né? Pelo amor de Deus, velho. É da vida, é da profissão. É da profissão. Não dá pra falar nada, né? Não dá pra... Primeiro, eu não sabia dessa informação. Segundo, não sei o contexto de como isso foi feito. E acho também que o Flamengo tá querendo meio que dar uma satisfação pra torcida. É, ó, o diálogo é o seguinte. Um dos integrantes lá do programa fala Tá armado pro São Paulo ganhar a Copa do Brasil? E aí, o Marcelinho, né? Ele inicialmente afirma ter se informado de que o sorteio do mando de campo da final já estaria definido no fim de semana anterior ao evento. E responde a pergunta dizendo Pode ser ao contrário. Posso falar uma coisa que escutei no sábado lá em Recife? Não posso falar o que escutei. O cara garantiu e falou assim O segundo jogo é no Morumbi. Escreve o que eu tô te falando. Porque eu tava no Rio. Pode ser ao contrário, hein? A situação toda. E aí, perguntado se o mando de campo do São Paulo na decisão seria uma forma de disfarçar algo a favor do Flamengo, O Marcelinho respondeu Com certeza. O interlocutor ainda perguntou Você acha que tem coisa... Ou seja, tem que processar 280 milhões de pessoas no país, velho. Na verdade, tira os flamenguistas ali. Tira 40 milhões. 210... Os bastidores pendendo pro Flamengo E o Marcelinho Violentíssima Violentíssima Rapaz, mas o Flamengo é um timaço Tem um certo exagero aí, né? Se a gente questionou tanto o auxiliado Abel De falar de sistema Se a gente questionou tanto a sonora do Filipão Sistema, rapaziada Que tem algo no bastidor violentíssimo A favor do Flamengo Se ele tem essa denúncia Pegue as testemunhas, as provas e apresente É, eu acho que ele... É, né? Ele quer apresente Mimimi, rapaziada É isso aí É, essa informação Out